Você sabia que para enfrentar a crise da pandemia e da guerra, Bolsonaro reduziu impostos de mais de 6 mil produtos, incluindo alimentos e gás de cozinha? Criou o Pix, facilitando a vida dos brasileiros. E com incentivos da economia, está trazendo de volta o emprego. Muita gente tenta esconder, mas está na hora de você enxergar. O Brasil está vencendo o período mais difícil da nossa história e a vida do brasileiro está voltando a melhorar. Muita gente tenta esconder.